Fala aí galera! Beleza? Aqui fala o Jogar Banho Matos e eu estou mostrando mais um vídeo pra você! Mais um vídeo de horror com o Sentai com ação do modo carreira do jogo. Antes de começar o vídeo e sim, se você é novo, caiu para aquelas, ou já acompanha o canal do Tens Trito, O que você está fazendo aí? Eu vou ter para se inscrever no canal. E assim que se inscrever no canal, não esqueça de jogar o sininho e deixe uma canção TODOS! Então, quem quer assistir o vídeo, o YouTube vai notificar, beleza? E lembre-se, eu fiz todas as terças-feiras, às sete-feiras, às sete-feira da noite, às 19h30. Então, fazer após entrar aqui no canal, que vai ter vídeo novo, beleza? E por favor, lembre-se, não esqueça, se você chegou, já deixa o like, curtir, gostei. E se possível, compartilhe o vídeo para as pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, ok? Só está me ajudando muito. Até porque só falta somente 12 ou 10 inscritos, aproximadamente, Para debater a nossa meta de 200 inscritos, tá? Quando chegar a 200 inscritos, eu vou liberar um vídeo especial para vocês, beleza? Bom, para quem viu o vídeo anterior, terminou o cenário, vamos filmar o Mountain, tá? Então, a gente vai continuar, vai começar mais um, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui qual é o cenário, ok? Pacific Pyramid, ok? Vamos lá! Bom, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos ver o objetivo aqui, ele fala que vai ter mil pessoas até o quarto ano de outubro, tá ok? 600 pessoas. E... Esse cenário aqui, quem... Aliás, vou deixar um aviso a vocês, tá? Messias sociais, tá ok? Fatalização do vídeo com o Twitter, Instagram, a página do Facebook, tá ok? Me sigam por lá. E além disso, fala para o serviço que pula, tá ok? Porque se começar uma live na Twitch, vou estar avisando para vocês, tá ok? Live todos os dias, por volta de 8h30 da noite, tá? A gente não sabe o que eu faço mais cedo, por conta do motivo da pandemia que eu já vim falando com vocês sobre isso. Mas... É... Em domingo é o último motivo que eu não faço, mas o resto eu tenho feito por desse horário, tá ok? E por que eu falo e coloco vocês? Porque recentemente ele fez esse cenário aqui, recriado lá no Planet Coaster, né? Porque lá tem que conseguir criar cenário e um cara e uma pessoa que eu esqueci o nome agora. Vou dar crédito aí, deve estar o nome dele ali, não sei, vou deixar o link. Ele criou, recriou esse cenário no Planet Coaster, no Planet Coaster, né? Bom... E por que eu falo com vocês? É, daí seu certo, tá? Me sigam por lá que você começa uma live no Tavizão, tá ok? E uma tica que eu esqueci de falar com vocês no Twitter, tá ok? O Twitter fixo vai fixar no meu perfil. É o último vídeo que saiu no canal. Então se for sair um vídeo, eu vou trazendo para vocês, tá ok? Bom, eu vou abrir aqui o parque, tá? E vou ver se eu boto o carrossel logo, tá? Mas, como vocês sabem, vai ter que tirar a música, infelizmente, tá ok? Por conta de direitos autorais. Infelizmente o YouTube é chato com isso, né? Então, tem muito o que fazer, né? Deixa eu logo tirar essa música. Não quer uma coisa de tomar strike ou alguma coisa, tá? Então... Deixa eu botar o cabinho aqui. Pronto. Tem que te ter informações, essas coisas. Tá. Ok, pere aí. Mas não tem nada, só tem... Tá, deixa o moeiro aqui Deixa aqui E vou deixar Bebida, tá? Não vou botar mais nada Até porque eu quero também construir a montanha-russa A gente precisa construir essa montanha-russa Ok? Então eu vou mostrar Que o celular é pra vocês, tá? Esse terreno aqui, não tem muita coisa não Se tem área pra comprar Eu acho que não Tem, tem área pra comprar aqui só Tá? Não tem muita coisa também não Aqui também, ó, tem bastante área pra comprar também E Só, tá? Mas acho que não vai precisar comprar, tá ok? E vou ver que a gente tem que montar a montanha aqui Deixa eu ver Tá, tem essa aqui, vou botar ela aqui logo Tá ok? Vou botar de lançamento mesmo Então eu prometo agora Talvez este time nasce pra vocês, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, galera. Bom, galera. Já o tempo rolando aí, tá ok? Vamos conversando com vocês, até porque tem bom tempo time-lapse, tá? E outra coisa que eu preciso avisar vocês, tá, é o padrinho e o após, tá ok? São dois sites nesse coletivo, tá, ou padrinho ou após, tá ok? É tipo vaquinha, tá, é equivalente a vaquinha, são concorrentes, eu te acho, tá, mas funciona sistema anual. Você pode considerar qual é o método, pode só dar uma vez sem parar, mas por que eu tô falando isso, tá ok? Eu criei uma campanha lá, tá, é basicamente uma forma de vocês me ajudarem no meu trabalho, tá? E a ideia é a mesma que os Youtubers tiveram tempo de falar, que riam, sei lá, algo do tipo. É muito similar, tá ok? E eu... Por que eu tô falando isso, tá gente? Porque independente da monetização do Youtube, da mais meu canal que não é monetizado, de visualização, enfim, é muito complicado, tá? Então vocês me ajudando por lá, vai ser muito importante, tá, pra poder a gente, é... Como se fala? A gente... Crescer, a gente poder, no caso, trazer mais conteúdo aqui, trazer mais coisa pra vocês, tá? É porque é muito importante essa ajuda, tá ok? Eu aqui, como Streaming Youtube, colega de profissão de vários aí, independente de que a gente pense, jogo, sei o que, tá? Joga ou não, enfim. Mas a ideia é a mesma coisa, tá? Então por isso que eu peço a vocês, tá? É só o meu caso que é um conteúdo diferente deles, ok? É um foco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? É muito importante que vocês ajudem, tá? O seu Streaming Youtube, quem puder, tá ok? Não é... Eu não quero ser fingido de pobre, tipo, não é isso, tá gente? É uma forma de vocês me ajudarem, tá ok? Pra poder continuar investindo aqui, trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Não... O canal vai parar, tá? Mas, infelizmente, às vezes eu vou ter que diminuir mais, enfim, tá ok? Então, eu peço essa ajuda a vocês, tá? Quem puder, claro, quem não puder, pelo menos faça isso no vídeo como eu falei com vocês, tá? Deixem o like, curtiu, gostei, ajuda a compartilhar o vídeo, o canal, espalhar pra mais inscrições possível Porque essa vez a gente também tá me ajudando financeiramente Porque às vezes você pode me ajudar, mas outra pessoa que acabou conhecendo meu canal Às vezes outra pessoa pode me ajudar, beleza? Então esse é o vídeo que eu peço a vocês, tá? Ah, que legal! Vou botar mecânico que eu não botei e faxinha Beleza, beleza Deixa só o mecânico mesmo, tá? Não vou botar araralhinho disso Não vou botar esse aqui, tá? Já tem um bug ali, já tá de ótimo tamanho Ok? E vamos lá, ataco Só um tempinho rolando pra vocês, tá? Porque eu tenho tempo que tá me levando isso aí, então eu tive que... Vou diminuir a pressão, vai ficar sei lá, 12 minutos ou 11 assim Ou até menos, tá? Mas enfim, ok? O vídeo de hoje vai ser basicamente isso, ok? Porque eu não quero muito adiantar muita coisa E aí tá bem tranquilo, falta muito tempo ainda, tá? Bom Aliás, né gente, pra vocês, como saiu esse vídeo já deve ter saído o GOT, né? O The Game of the Year, né? Ou a premiação The Game of the Year E aí, o que vocês acharam do evento, gente? Deixa nos comentários aí Pra mim ainda vai ser, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo Mas... Enfim, né gente? Como eu já tinha falado com vocês, né? É... Eu acho que não tem mais nada dúvida Vai ser The Last of Us, né? Deve ter sido The Last of Us quando sair esse vídeo pra vocês Porque... É um jogo incrível Apesar de alguns defeitinhos Alguns defeitos que eu falo com vocês Pessoal de story e tal Mas no geral, acho que mereceu Vai merecer ganhar esse plan em 5 Como por exemplo Eu acho que o 1 Eu prefiro o 1 que o 2 Mas o 2 foi muito bom também Então... Enfim Deixa nos comentários aí Se vocês acharam do evento E é isso E pra vocês já ter lançado o Cyberpunk 2077, né? Fica aqui com vocês pra acompanhar as lives Quando vocês falam Porque lá talvez eles estão jogando lá em live Não sim ainda Eu não estou muito na expectativa alta, tá? Mas talvez eu pegue pra jogar com vocês lá um pouco, tá? Mas não é certeza não Ok? Eu acho que tá indo muito bem no geral, cara Eu acho que tá indo muito bem no geral, cara Muito bem nisso Assim não sei Vou botar 3 aqui, acho que a galera tá pagando então... Só 3 aqui Depois a gente abaixa se precisar Tá? Se eu não é que tá 1,50 Vou botar a claração pra 1,50 também Ok? E talvez no proximidade de consumo a montanha-russa, tá? Bom, eu acho que... Acho que tá bom, tá? Não vou fazer muito tempo assim não Então vou deixar aqui, vou salvar o cenário, beleza? Então como foi que você viu esse vídeo por aqui, tá? O mestre do site vai estar na decisão do vídeo, tá? O link do padrinho e do apoio vai estar na decisão do vídeo, tá? E no meu e-mail, tá? Tanto pra contato profissional quanto o contato É... Pra doação também, tá? Alguma prescrição pra dançar comigo Pode entrar em contato comigo que a gente fica e pode fazer, tá? Sua doação, enfim E se eu usei alguma música vai estar na decisão do vídeo em qual que eu usei, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Valeu galera! Abraço! Fui!